Oi gente, bem-vindos de volta ao Petit Datô e bem-vindos a 2019 aqui com a gente Antes da gente começar esse vídeo, a gente queria agradecer a todos vocês que acompanharam, conheceram a gente em 2018 E ficaram com a gente e a gente espera que vocês continuem com a gente nessa jornada em 2019 A gente está planejando muito conteúdo legal, várias datas comemorativas que a gente já está aí planejando para vocês E várias novas coisas também que a gente quer trazer em 2019, então esperem A gente deseja muito amor, muita paz, muita saúde, tudo que a gente tem de melhor a gente deseja para vocês E muitas vendas também, muito sucesso Para quem está começando na confeitaria, que você tenha muito sucesso, que você consiga bastante clientes Para você que já está na confeitaria, que você cresça ainda mais Tudo que a gente deseja de todo o coração para vocês E a gente resolveu trazer um conteúdo que a gente já tinha passado em cursos, mas a gente nunca tinha disponibilizado aqui no canal Já disponibilizamos uma vez num curso que a gente fez e retiramos por um motivo, né? Que vocês já sabem que é o chocolate modelar pelo título, né? Não dá nem para fazer mistério Algumas pessoas já pediram essa receita de chocolate modelar E a gente viu agora a necessidade devido a pasta se aproximando Porque a gente quer fazer algumas coisas utilizando o chocolate Então a gente já resolveu passar aí para vocês, para vocês já irem testando Tem pessoas que chamam de chocolate modelar pasta de chocolate Tem gente que chama de chocolate plástico Chocolate plástico Tem vários nomes E hoje a gente vai trazer a nossa receita É, que foi uma receita que a gente trabalhou muito realmente Assim, pesquisamos muito, testamos muito Até chegar a esse... A essa... A esse resultado A esse resultado E a gente já usa essa receita há um bom tempo, né? Bastante tempo Então, sem mais delongas, vamos começar com o nosso chocolate modelar A gente aqui vai ensinar para vocês o branco e o preto Mas é a mesma coisa para os dois É que a gente queria mostrar também a questão de tingir o chocolate Por isso que a gente pegou o branco e o preto Para começar, a gente vai trabalhar com o chocolate fracionado Porque ele é o que dá o melhor resultado para essa receita de chocolate modelar A gente aqui fez pouca quantidade E a gente aconselha também vocês fazerem de pouco em pouco No máximo o dobro dessa receita Então essa receita é uma receita pequena Inclusive ela é boa para você testar Se você nunca trabalhou com chocolate modelar, nunca fez É ótimo porque aí dá para você testar e ver se você gosta ou não Então aqui a gente vai utilizar 125 gramas de chocolate branco e de chocolate preto 30 gramas de glucose de milho branca para um e 30 para o outro E uma colher de chá que não é uma colher de chá cheia Cheia, ela pode estar um pouquinho abaixo de uma para cada um A gente vai mostrar fazendo somente um porque é a mesma coisa um do outro E a gente começa com o preto A gente tem o nosso chocolate, a nossa cobertura derretida Ele não pode estar nem muito quente e nem muito frio E a nossa glucose, a gente vai pegar essa água, só uma colher de chá de água Colocar na glucose A gente coloca a água na nossa glucose porque a glucose que a gente encontra aqui no Brasil Ela é mais espessa Então a gente coloca a água para dar um pouquinho mais de... Valeabilidade Valeabilidade para a glucose E para ela misturar melhor também E a gente leva para o microondas por mais ou menos 7 segundos É, por que que não pode estar nem muito frio nem muito quente? Os dois tem que estar mais ou menos na mesma temperatura Para não haver aquele choque e o chocolate não boar Depois que a gente tirou a nossa glucose, mistura com a água, né? Deixa bem misturadinho E a gente vai acrescentar essa glucose e água no nosso chocolate E vai mexer ele devagar Você não pode bater muito rápido porque senão a gordura vai se separar É o que acontece com muita gente que faz o chocolate modelar Vai mexendo rapidamente e aí dá errado Então você vai mexendo devagar Não se preocupe se você perceber que a glucose não está toda misturada, está uniforme Porque depois, quando ela endurecer um pouquinho A gente vai fazer a primeira sova, digamos assim A gente vai massagear ela bastante e aí ela vai acabar de se misturar Você vai vendo que conforme você for mexendo essa mistura O chocolate vai soltando do bowl, vai soltando da colher E vai se tornando realmente uma massa Vai endurecendo e vai virando uma massa Então depois que virou essa massinha Você vai quando esticar um plástico filme Botar ela ali e espalhar um pouquinho Isso é só para efeito de esfriar mais rápido, tá gente? Aí você dobra e você vai deixar isso descansar de duas a três horas Três horas depois estamos aqui e a gente vai dar a primeira sova A gente vai fazer a primeira sova dessa massa No caso aqui a gente deixou mais ou menos duas horas e meia E antes que ela tome aquela rigidez Antes que ela fique muito rígida a gente vai amassar Você vai amassando e nessa hora você vai ver se tem algum gruminho que ficou ali Vai amassando esses gruminhos porque essa massa tem que ficar bem lisinha Sem nada ali Bem homogênea Bem homogênea, sem nenhum gruminho ali inteiro Feito isso a gente coloca de volta no plástico filme E a gente espera agora até o dia seguinte Esses processos são todos necessários para que ela tenha o resultado final Essa textura macia que ela tem que ter Como vocês podem perceber, essa receita que a gente usa ela fica bem rígida Fica, tá? Tá quase um chocolate em barra se você bater Se você procurar aí pela internet outras receitas Você vai ver que as outras receitas usam muito mais glucose Do que a gente tá utilizando aqui A gente faz dessa forma porque a massa de chocolate é um chocolate Então conforme a gente tá manuseando, tá modelando ali Ela tem, ela é um molho Ela não tem a flexibilidade de uma pasta americana Mas ela é maleável E quando ela seca, vamos dizer assim, depois que você termina Ela fica bem resistente, ela fica bem rígida Então isso traz uma ótima resistência para as coisas, para as suas aplicações Para qualquer coisa que você quiser fazer Então a gente prefere ter uma massa Que depois que a gente faça a nossa modelagem Fique rígida e resistente Do que algo que fique ainda meio pra lá, meio pra cá Então a gente agora vai pegar essa pasta Vai cortar um pedaço dela Como tá calor, a gente consegue voltar a fazer com que ela fique maleável Sem a necessidade de usar o microondas Mas se for uma época que você estiver fazendo que esteja frio Você pode botar ela alguns segundos Mas assim, gente, é pouquinho mesmo Tipo, bota três E aí tenta amassar E se não conseguir, bota mais dois Porque, lembrando que isso é chocolate Tá? Aqui a gente conseguiu... Na mão mesmo Na mão mesmo Vocês podem ver que ela se tornou totalmente maleável E como a gente amassou bem Sovou bem ela Na primeira... No primeiro processo Ela tá bem lisinha E bem macia A gente vai colorir Esse pedaço que a gente cortou De rosa A gente vai usar o corante para chocolate É importante lembrar disso Não cometer o erro de usar o chocolate Com corante em gel A gente escolheu um tom de rosa Aleatório Só pra mostrar pra vocês realmente Como fica a cor Depois que você mistura todo o corante ali dentro Ele fica direitinho Todo rosinho Todo bonitinho E no marrom Você pode fazer ou marrom mais escuro Ou preto Sendo que o preto, assim A gente chegou a um tom quase preto É com chuva Mas, é Você tem que colocar muito mais corante E talvez aí você mexa na estrutura dessa massa E ela não fique tão mais rígida Quanto ela precisa ficar Depois de secar, né? Mas o tom que a gente conseguiu chegar Ela já faz esse efeito de preto Já faz Já fica um tom bem próximo Agora que vocês já sabem como fazer essa receita Como colorir todas as etapas A gente vai falar um pouquinho mais De quando que a gente usa Quando a gente prefere a pasta americana Tirar algumas duvidazinhas, assim Que vocês podem ter Bom, em primeiro lugar Eu não considero a pasta de chocolate modelar Um substituto da pasta americana Por quê? A gente aqui não considera, né? Porque ele é uma pasta que vai ser muito mais cara Sim E uma pasta que ela é muito mais delicada de trabalhar Do que a pasta americana Sim Além de não ter a elasticidade da pasta americana Então pensa Se vocês forem modelar alguma coisa Tiver no calor Isso é um chocolate Vai derreter Se você for uma pessoa que tem as mãos quentes Porque tem gente que tem mão quente pra trabalhar Então conforme vai Até com a pasta americana mesmo Vai trabalhando Já vai derreter A pasta derrete Então imagina no chocolate, né? Então assim Tem alguns detalhes Que eu acho que ela não é uma pasta muito Prática Prática Mas ela tem outras qualidades Que a pasta americana não tem Não tem E o principal dela qual é? O gosto O sabor Por exemplo Se a gente for colocar uma aplicação no cake pop Antes dele ser banhado É uma ótima coisa você usar A pasta de chocolate de modelar Na páscoa, por exemplo Que você já tá trabalhando com chocolate Que é o ovo de páscoa Você fazer uma aplicação com chocolate de modelar Primeiro que você tem o mesmo gosto Você tem o mesmo tom Que você tá saindo da mesma base de cor Então você consegue chegar num tom idêntico E você ainda tem a resistência Dessa receita que a gente tá passando também Então assim Tem umas vantagens e umas desvantagens E a gente aconselha a vocês A experimentar Sim Porque tudo é Teste E você vai se adaptar ou não E outra coisa boa É que ela tem uma rigidez Como a Luísa já falou lá no começo Bem maior do que a pasta americana Então assim Você quer, sei lá Fazer a orelhinha do Mickey Você esticou a pasta Vai cortar a orelhinha Mas ali de manusear Ali ela ficou meio molinha Você pega essa modelagem Bota alguns segundos na geladeira E ela já vai ficar durinha, durinha, durinha Porque é chocolate Porque é chocolate Então ela endurece muito rápido Então são esses Esse equilíbrio Esse balanço Que você tem que saber Quando usar uma pasta de chocolate De modelar E quando usar uma pasta americana A gente espera que vocês tenham gostado Do nosso primeiro vídeo De 2019 A gente acha que vai ajudar Muitos de vocês Porque várias pessoas Perguntavam Ah, posso usar Chocolate modelar? Ah, como que faz O chocolate modelar? Então tá aqui pra vocês Esse primeiro vídeo Com muito amor Muito carinho E se você gostou Não esquece de deixar o seu like Aqui embaixo É muito importante Pra visibilidade do canal E mostra que vocês estão gostando Do nosso trabalho E claro Se você ainda não for inscrito Se inscreve aqui embaixo E se já for inscrito Você pode ativar o sininho Pra receber notificação Toda vez que a gente postar um vídeo novo Isso E acompanha a gente Nas redes sociais E a gente espera Que vocês tenham Um ano de 2019 Assim ó Maravilhoso Iluminado Cheio de boas energias Pra vocês Até então O próximo vídeo Tchau 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 Tchau